Nós estamos com o Josemir Rauleno, um instrutor da CBF, está no Acre, para uma avaliação da arbitragem acriana, e o Josemir vai dar detalhes. Nós estamos em pré-temporada desde o dia 10 de janeiro, né? Foram três finais de semana, pegando sexta, sábado e domingo, com físico, prático, teórico, e agora nós estamos encerrando essa pré-temporada nesses três dias com o instrutor Lopo da CBF. Ele está aqui, ontem tivemos a noite toda de atividade, vamos ter agora pela manhã esse treinamento prático no campo, teremos a tarde novamente teórico na sala, e do domingo de manhã até às 11 horas também teórico na sala. De formas que a gente encerra amanhã, dia 2, a nossa pré-temporada já com a primeira rodada do campeonato estadual profissional, e o Lopo estará conosco lá no estádio avaliando esses dois trios. E também o papel dele aqui é avaliar também os nossos árbitros CBF, fazendo relatório com o treinamento, e obviamente que virão as escalas a partir daí. Quer dizer que pode sair daqui novos árbitros para o quadro CBF? Com certeza, aqui já está sendo avaliado os árbitros promissores, que serão os futuros indicados para substituir as vagas, as vacâncias, ou mesmo integrando o grupo de espera, para que na possível vaga já esteja com o nome pré-destinado para ingressar no quadro nacional. Você imagina quantos? Quatro pessoas nós temos aqui que vão sair novos, e já estarão atuando no campeonato profissional este ano. Temos os nossos, que já são o CBF, temos os árbitros que apitam o estadual, mas teremos mais novos quatro nomes que estrearão no estadual este ano, e que possivelmente serão árbitros promissores ao quadro da CBF. Obrigado pelas informações. Nada, estamos sempre à disposição, Chico Ponte, se quiser depois fazer mais imagem aí, se quiser ir na sala de aula à tarde, às 14 horas na FAMETA, se quiser ir também amanhã de manhã, às 8 horas, também na FAMETA, a gente aqui até agradece a FAMETA. E estamos aí, né? O presidente da federação nos determinou que o quadro tem que ser renovado, que nós temos que colocar pessoas novas, claro, não descartando os velhos, mas eu digo na idade que vai parando, então estamos cumprindo com o nosso calendário, graças a Deus a contento.